A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dos suspeitos de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes e familiares do magistrado. A ação foi autorizada pela ministra Rosa Weber, presidente do STF, a pedido da Polícia Federal. O ministro alegou que não vai se envolver nas investigações. O desentendimento aconteceu no aeroporto internacional da Itália, em Roma. Os suspeitos foram abordados pela polícia ao desembarcar em Guarulhos e prestaram um depoimento hoje na sede da PF em Piracicaba. Eles devem responder em liberdade a inquérito por crimes contra a honra e ameaça.